A CIDADE NO BRASIL Seu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço, sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa Te encontro ou teu Será que o sonho deu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero fundo Lá na emoção Encher teu coração Só tá comigo alto Todo mundo vê Eu quero só você Te abraço, sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Meu pensamento voa Te encontro ou teu Será que o sonho deu? Tava cansado de me preocupar Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero fundo Agora eu quero fundo Lá na emoção Deixar teu coração Deixar teu coração Só tá comigo alto Todo mundo vê Eu quero só você Só você Só você Quero só você Quero só você Só você E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL